E aí galera, Goituva, Fia da Livre, sabadão de sol e quem veio visitar a gente é essa turma aqui, essa é a galera aqui da Ana E aí Ana, a galera tá animada aí, a turma aí E aí, e a expectativa pro salto? Mano, tô tranquila só Tá tranquila né? Quero ver esse sorriso na porta do avião hein Beleza vizinha? E aí vamos ver se aprendeu mesmo? Vamos Então, deita aqui um pouquinho no carrinho Isso Mãozinha na lateral, cabeça pra trás Saiu do avião, calcanha no bombom E aí 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 Aí galera, valeu hein, parabéns pelo salto.